Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a banda Luxúria Nós vamos falar mais sobre ela logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo Eu gostaria de fazer duas perguntas para você que acompanha o canal Emerson Weasley E que gosta da música baiana e que gosta da Arrochadeira O que você está achando da Arrochadeira na atualidade? E o que você está achando da banda Luxúria? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante Sem sombras de dúvidas, a banda Luxúria é uma das maiores bandas de Arrochadeira A banda que ficou conhecida em todo o cenário nacional Emplacando vários sucessos Só que de alguns tempos para cá, a banda meio que deu uma sumida Deixou de colecionar sucessos para colecionar lembranças de um passado de músicas muito boa E eu selecionei algumas hipóteses que supostamente vem acontecendo Para a banda não vir fazendo aquele sucesso que ela fez Ali nos anos de 2013, 2014 para 2015 Mas primeiramente, para você entender o que supostamente vem acontecendo Você tem que saber um pouco sobre a história da banda Eu sei que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo já conhecem Mas para você que já conhece, é bom você ficar no vídeo e assistir Porque assim você vai saber muito mais ainda E como eu costumo falar, informações nunca é demais Bom gente, a banda Luxúria surgiu ali entre os anos de 2012 para 2013 Na cidade de Feira de Santana, na Bahia A banda que surgiu através dos empresários e irmãos Ricardo e Rafael Moura Em seus primeiros CDs, a banda tinha no vocal nada mais, nada menos que Neto LX Ali nos meados de 2014, saiu da banda para seguir carreira solo E ele deixou a banda no auge Quem entrou para substituí-lo foi Coyote Embora Coyote tenha gravado um DVD ao vivo em Brasília com sucesso de Neto LX E por sinal também, o DVD foi um verdadeiro sucesso Mas aqui para nós, como todos nós sabemos, o DVD que Coyote gravou em Brasília Foi todo com sucesso que Neto LX tinha feito em 2013 Mas Coyote com certeza deu conta do recado Por que ele deu conta do recado? Porque no segundo CD que ele gravou pela banda, levou a banda em outro patamar Conseguiu levar a banda em diversos programas de televisão Conseguiu levar a banda para outros países fazendo diversas turnê Então Coyote também só entrou para somar Mas como tudo não são flores, quando ele estava ali no sucesso da banda Já conhecido em todo o cenário nacional Ele saiu da banda E logo os Mouras achou de trazer Quinho Barão e Yasmin Rashid E os dois também somaram muito para a banda Porque eles deu a nova cara Quinho Barão, como vocês sabem A voz dele tem bastante melodia Yasmin Rashid também canta demais E assim, a banda Luxúria com Quinho Barão e Yasmin Rashid Na Bahia, a banda já era bastante conhecida Mas quando chegou para o lado de Minas Gerais Os dois arrasaram demais Mas também, como eu falei de novo Como tudo não são flores Mais uma vez Yasmin Rashid logo saiu E posteriormente Quinho Barão também saiu E de uma maneira que até hoje não foi revelada por público Neto LX volta mais uma vez para a banda E não ficou nem seis meses Logo ali ele saiu Os motivos até hoje não foram revelados Se você tem alguma hipótese aí O que você acha que fez para Neto LX sair da banda Deixa aqui no comentário Porque até agora eu tive algumas hipóteses Até fiz um vídeo aqui Mas não foi nada concreto Já se você tem alguma hipótese E comente aqui embaixo E com a saída de Neto LX Algumas pessoas acharam que a banda ia vir com cara nova Ia vir com um novo cantor E logo mais depois de alguns meses Ricardo e Rafael Moura Resolveu trazer Coyote de novo para a banda Com o objetivo de levar a banda para um lugar Que ela nunca deveria ter saído Mas o que parece é que isso só ficou na teoria Porque na prática isso ainda não aconteceu com a volta de Coyote E eu selecionei aqui algumas hipóteses que supostamente vem acontecendo para a banda não voltar para o lugar que ela deveria estar E quando Coyote voltou para a banda com certeza várias pessoas estavam esperculando que ele ia voltar E ia levar a banda para o lugar que ela nunca deveria ter saído E logo ali de imediato eles lançaram um CD E por sinal o CD muito top E o CD saiu da maneira que nós vimos pedindo aqui constantemente Praticamente 100% de música autoral Mas hoje o mercado da música não quer só um simples CD de 100% autoral O mercado hoje está muito exigente Ele quer marketing e ele quer muito mídia social O que quer dizer isso? Quer muito investimento E artisticamente falando não fomos isso que nós vimos aí no CD da banda Luxúria E com certeza se tivesse mais marketing, se tivesse mais investimento O CD da banda Luxúria ia bater muito certo no mercado Mas até que tem como assim a gente repensar nisso que eu falei Porque como vocês sabem, Ricardo e Rafael Moura tem diversas bandas E para o cara focar em 4 ou 5 bandas Isso se torna muito difícil Praticamente vocês ali só vão focar em 1 ou 2 E no momento que a banda Luxúria gravou o CD Acredito eu que a banda Lambaçaia estava no auge Então os caras meio que... Que não tem como você fazer aquele movimento todo Invertir em uma banda e na mesma hora investir em outra Porque isso requer muito recurso E com certeza requer muito, muito tempo Então um dos fatores para mim que supostamente aconteceu Foi essa questão de marketing aí Que faltou no CD da volta de Coyote E a outra coisa Eu selecionei aqui que para mim Foi um fator assim muito principal para a banda Não voltar para o auge aí com a volta de Coyote Com certeza é gente É aquele ditado né Tudo passa E tudo é passageiro Nada é para sempre Como vocês sabem o mercado da música está atualizando constantemente Vem bastante mudanças aí Todo ano muda E a banda Luxúria desde o seu primeiro CD Vem com o mesmo ritmo E com a mesma pegada Até que a questão do ritmo na minha concepção Não deveria mudar muito Porque já faz parte da banda Mas eu acharia assim Na minha concepção tá gente Eu não sei a concepção de vocês Que a banda deveria mudar a letra da música Porque negócio de ostentação Na minha concepção já passou Foi ali nos anos de 2012 para 2013 2015 Passou daí Ostentação Caiu muito Para vocês terem uma noção do que eu estou falando Que você com certeza vai concordar comigo também Um grande exemplo é Neto LX Neto LX com certeza é um cara que ele é É muito empreendedor O cara havia lançado vários CDs aí na rochadeira E estava vendo que a rochadeira não estava batendo certo Ele veio e lançou o seu CD do Piseiro Alguns fãs do cantor não gostaram Isso é normal Porque nós já estamos acostumados com aquela pegada dele Mas com certeza o CD dele está batendo muito no mercado Já tem mais de 2 milhões de presos aí Eu acho mais de 2 milhões de presos na sua música É 1 milhão e 500 mil Negócio desse assim De presos na sua música Ou seja O CD dele está sendo bastante executado Por quê? Porque ele saiu da mesmice Então Isso que eu acho que a banda luxúria está precisando Sair mais da mesmice E assim Procurar Reencontrar novos públicos Porque não só o público da Bahia tem que curtir a banda Mas sim Todo o público ali pelo Nordeste Com certeza também merece curtir a banda E para a banda conquistar esse novo público Requer atualização Requer um trabalho interno Assim de 2 ou 3 meses Divulgações Que é para a banda voltar Com tudo a ser O que ela era E outro fator também muito importante Que para mim Na minha concepção Não só a banda luxúria Como diversas outras bandas de rochadeira Não está no auge É a questão do ritmo também Estar em baixa Como eu falei de novo Neto LX Nessa parte Ele foi muito empreendedor Deu uma atualizada ali na banda dele E saiu da rochadeira Para ir para o piselo Eu não estou falando Que a banda luxúria Tem que fazer isso também Mas eu estou achando Que ela tem que dar Uma grande atualizada Para chegar ao mercado Fortíssima de novo E como eu falei Reforçando para vocês Na minha concepção Eu acho que a questão da letra Tem que mudar Bastante A banda tem que dar Uma repagnada Outra coisa também Que o mercado Vem pedindo constantemente Um grande exemplo Que eu vou falar aqui para vocês É Thierry Por que eu estou falando isso? Porque ele vem Constantemente lançando música E isso é muito bom Porque o mercado Hoje em dia Quer isso Música hoje Gente Tem prazo de validade Uma música hoje Se durar é dois ou três meses E a galera já esquece Esqueçam isso Banda Esqueça isso Que eu vou falar aqui agora Nunca coloque na sua cabeça Ah Eu tenho fã Eu tenho fã Os fãs gostam de mim Cara Fã só gosta da banda Quando a banda está no auge Quando você Meio que sai da mídia um pouco Os fãs esquecem E já falam que é fã De outra banda Ou seja Você tem que se atualizar Constantemente E eu acho que na banda luxúria Com certeza está faltando isso Mais lançamento Tem que lançar música Constantemente Tem que lançar música Praticamente mês em mês Em dois em dois meses Que é pra banda Conseguir voltar A um mercado novamente Porque é isso Que os fãs estão pedindo E com certeza É isso que vai fazer assim A banda voltar Ao que era antes Outra coisa que eu vou Citar aqui pra vocês Eu não estou falando Que a banda está apagada Mas eu acho que a banda Deveria ter mais sucesso Porque a banda luxúria Com certeza é uma banda Muito grande E outra coisa Como eu falei pra vocês Anteriormente aqui Thierry é um grande exemplo Claro que nós não vamos Comparar o Arrocha Com Arrochadeira Porque o Arrocha Está em outro patamar Mas pra vocês verem Thierry está lançando Música constantemente E sempre aí Ele está conseguindo Se manter no mercado Outro exemplo agora Da Arrochadeira É Turma do Cangaceiro Um grande exemplo Está aí Turma do Cangaceiro Praticamente toda semana Ele está lançando Algo novo Para os seus fãs E ele vem aí Se mantendo constantemente Na mídia Pra vocês terem noção Nessa pandemia Foi um dos poucos cantores De Arrochadeira Que não caiu Ele sempre ali Vem se mantendo Porque ele está Mantendo aí Sempre a Ele sempre está lançando Algo novo aí No mercado Tem várias outras bandas Também de Arrochadeira Que eu vim observando Que sempre Eles estão lançando Algo no mercado E com certeza Vai ser muito difícil De você ser esquecido Pelo público Quando você Lança coisa Constantemente E isso na banda Luxúria Não é o que nós vimos Praticamente A banda lançou CD Quando o Coyote Voltou E de lá pra cá Já tem quase Oito meses Ou mais E a banda Não lançou Mais nada Então meio que o público Qualifica Desacostumado Com os lançamentos Da banda Acredito eu Se a banda Lançasse mais CD Lançasse mais músicas Lançasse mais videoclipe A banda com certeza Iria voltar ao sucesso Como eu disse A banda Não está apagada Só quer Mais um trabalho Pra banda Voltar o que era antes Bom gente Esse foi o vídeo Pra vocês Falando um pouco Sobre a banda Luxúria Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo Se você gostou Se inscreva Ative o sininho De notificações Deixe o seu like Me sigam lá no meu Instagram Arroba Emerson Reza Lá você fica Abudendo todos os lançamentos Fica sabendo Antes de meio De um vídeo ser postado Aqui no Youtube Muito obrigado Eu espero você No próximo Até o próximo